Cadê a mamãe? Eu não sei, mas eu tô ocupado... Eu não estou legal! Você nunca na vida esteve legal! Quem é? É só a boba da minha irmã. Eu ouvi isso, tá bom? Piper, olha... Minha amiga Marla tirou uma foto minha e eu fiquei muito feia mesmo. Não acredito. E ela me prometeu que não ia publicar, mas depois ela foi lá e publicou e ainda por cima me marcou! Puxa, me fala mais. É a terceira vez que ela vai ver. Eu tô indo. Tá. Me dá dois minutos e estarei pronta pra ir. Ah... Pra onde? A gordura da terra. É hora de combater as trapazes! Não, não, não. Não, não. Não. O Cap também vai ter um bebê alien. Precisa da minha ajuda. Ah, não preciso não. Se quiser me ajudar, fica em casa. Eu tenho uma ótima ideia para um personagem que combate as trapazes. Você não vai, Piper. Eu tenho um capacete, fiquem meus patins e um moletom incrível escrito Trovão Estrondoso. E adivinha só como eu vou me chamar. Eu não vou nem me esforçar pra adivinhar o nome. Trovão! Olá! Você não vai comigo! Ah, tá bom. Jura que não vai me desobedecer? Juro por tudo que é mais sagrado. Sagrado? Isso é um ditado antigo. Tá tentando me enrolar, né? É. Tá, quer saber? Pode ver comigo. Beleza? Sebo nas canelas. Você tá me enrolando. É, eu te amo. Valeu. Ah, fala sério. 90, 91. Fala aí, Piper. 92. Piper. 93. Piper. 94. Piper. O que? O que foi? O que você tá fazendo? Tô tentando contar pedras. O que não é fácil quando você tem um irmão irritante falando. Piper. 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 Desculpa aí, cara. É que ela imitou a sua voz perfeitamente. Olha, Piper. Eu não peguei seu telefone. Tá legal? Então você... Ah, acho que peguei por engano. Porcaria! O que foi? Você ligou sem querer para a Diana Tetrazine. E daí? Eu não gosto da Diana Tetrazine. Então por que você tem o número dela? Porque se ela ligar pra mim, eu preciso saber que é ela para ele. e eu poder ignorá-la. Eu te amo. Quem liga? Oi, Piper. Eu vou te partir ao meio. Tá bom, calma. Tá calminha, Piper. Vamos fazer só. Não, é coisa feia. Interessante. Volta aqui. Calma, não, não, não. Volta aqui, meu amor. Não, não, não. Não faz isso, Piper. Ai, calma. Ai, segura. Esse telefone é seu, por acaso? Sim, é meu, seu biruta. Com quem estava falando aqui dentro? Com ninguém. Mãe! Ai, eu me liço. O que foi, querida? Harry estava falando com alguém aqui. E agora ele diz que não tem ninguém aqui. Escuta, filha. Se o Harry disse que não tem ninguém aqui... Ah, mas que cheiro é esse? Ah, é a Piper. O quê? Ela está sem tomar banho há uma semana. Isso não é verdade. Ah, vem cá, querida. Eu vou te levar pra tomar um banho. Não preciso de banho, Piper. Calma, é só um banho. Você tem noção que a Jenna Tetrazine tem muito mais seguidores do que eu tenho? Não acredito. Não, zumbi da minha dor de mídia social. Peraí, você está falando daquela garotinha que publica vídeos sobre yoga fria? Viu? Até ele conhece os novos vídeos dela. Beleza, o que é yoga fria? Cara, yoga fria quando... Eu conto pra ele! Olha, o cara do canal de TV acabou de me mandar mensagem dizendo que o meu comercial vai passar daqui a alguns minutos. A gente sabe, mas a fome está grande. Saquei. Não, é a Piper. Não marcou com ela no bolo de nátil? É, eu sei, eu esqueci. Puxa. Vamos nessa. Calma, peraí, eu já vou. Oi! Irmãzinha, queridinha. Marcou de me encontrar no bolo de nátil 15 minutos atrás. Cadê você? Ah, é... Olha, essa é uma pergunta muito boa e é o Jasper que vai te responder. Não! O que? Por que isso? Ah, para com isso, cara. O que é? O que é? É blusa. Ah, tá bom. Blusa. Qual é o seu problema? O que? É a minha blusa do Fred Lagosta. Porque você fez o comercial do Fred Lagosta. Então eu comprei essa blusa. em homenagem ao comercial. Em homenagem ao comercial. Pelo Fred Lagosta. Já tô arrependido. O que é isso que vemos no fundo? É a minha irmãzinha Piper, zangada com alguma coisa, como sempre. Foto 2. Aqui temos uma imagem clara da Piper e, como podem ver, ela está muito brava com seu celular quebrado. Então ela joga ele longe. O que tem isso? Que bom que perguntou. Foto 3. Aqui podem me ver parado inocentemente perto da máquina de bolas. E quando eu aproximo a foto, vemos o celular da Piper acertando o botão 1. Não é possível. Você é um bicho? O que? Não. Eu não acredito. Isso é um bicho. Então foi a Piper. Seguranças. Mas... Eu não tô acreditando. Mas... Isso não foi culpa minha. Eu não sabia que o meu celular acertaria o botão. Eu sou uma vítima. Eu sou uma vítima. Eu quero falar com o meu advogado. Vai, aperta o botão rosa. Eu aperto qual? Me dá uma coordenada. É pra cima, pra baixo, direita, esquerda. É aquele ali. Esse é o rosa. Piper? Piper? A irmã do Harry! Por que meninos são tão ruins com cores? Não é mesmo, Charlotte? O que tá fazendo aqui? O que ela tá fazendo aí? É, o que tá fazendo aqui. Bom, dispensei o Jasper, voltei pra caverna e entrei de fininho. Essa nave é uma loucura. Você faz essas coisas o tempo todo? Sei lá, o tempo todo não. Só uma vez por semana. Eu não acredito que você entrou aqui de fininho. Mudou o Jasper me levar pra casa. O que você achou que ia acontecer? É, gente... Você não é treinada pra isso, Piper. Isso não é legal. Você é muito treinado e não vou mentir pra toda a sua família. Você não sabe nem achar um botão rosa. Ah, então você queria que eu descobrisse qual é o rosa? Como é que eu vou descobrir? Essa é a rosa, bebê. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Pessoal! O que foi? Vocês estão no empolgão. Parada de emergência! Não, 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 Piper, não troca nisso! Não, 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 não... Não, 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 não... Não, 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 não... Não, 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 não... Não, não, não... O que é isso?